Olá, galera! Saudações coloradas! Vou trazer hoje aqui nesse vídeo as verdades sobre as disputas de contratações entre o internacional e o esporte clube país. Parece que os dois estão fazendo uma grande corrida através dos mesmos nomes, né? Mas antes, segue o conselho do meu amigo aí, Alemão! E aí, parceiro da colorada? Se inscreve aí no canal, ativa a notificação e vamos que vamos! Vamos aí! Beleza, Alemão! Então é isso, pessoal! Deixe o likezinho, segue o conselho do nosso amigo aí, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Bom, gente, por que o Bahia atravessa quase todos os nomes que o Inter tem anunciado que está negociando? Bom, eu andei analisando e cheguei a algumas conclusões. Tudo começou com o Maurício. O Bahia tinha interesse no Maurício. O Grupo CIT ofereceu 12 milhões de euros. O que foi prontamente rejeitado pelo INPE. Por quê? Porque não havia interesse. Não há interesse do Inter em vender o Maurício agora, principalmente por esse valor. Uma vez que o passe do Maurício, né? Ele é dividido em 50% para o Inter, 25% para o Cruzeiro, 5% para o jogador e 20% é do Brasil. O BRB Brasil, né? Bom, o Inter ficaria com apenas 50% desse valor. 50% de 12 milhões são 6 milhões. A cotação de hoje dava em torno de 31, 32 milhões. O que não interessa para o Inter esse valor. Até porque o Inter, apesar de que ele o mantê-lo, sabe que na janela de meio de ano, uma vez que ele foi convocado para a seleção pré-olímpica, o atleta pode valorizar muito mais. Principalmente se apresentar no mínimo o mesmo futebol da temporada passada. Hoje, só haveria liberação caso aparecesse propostas de 8 milhões, mas pelos 50% do Inter. 8 milhões daria em torno de 40 e poucos milhões. Aí, já poderia se pensar, né? Por esses valores o Inter até que senta na mesa para conversar. Nem o Bahia, né? Nem o Grupo City se manifestaram em pagar esse valor. Então, o que que está havendo lá? O Grupo City não é o grupo que financia o Bahia? Não é um grupo milionário? Um grupo que cobre todas as propostas? Chegou, inclusive, uma outra proposta dos Estados Unidos para o Maurício, né? Uma nova proposta. Também não houve negociação do Inter. O Inter nem sentou na mesa para conversar. Bom, com essa negativa do Inter, o que que o Bahia fez? Foi atrás do Everton Ribeiro, no qual o Inter tinha interesse, já havia conversado. Mas, no momento que o Bahia entrou no negócio, o Inter não entra em leilão. O Inter não entra em nenhum leilão. Até porque é muito mais atrativo para alguns jogadores a instituição Inter do que a instituição Bahia, com todo respeito ao Bahia. Apesar de que eu, se fosse jogador, eu não sabia, né? Bahia, frio, morena, frio, né? Ó, isso depende de cada um. O problema todo é os sacos do grupo, né? Quem é o Bahia? O único título que o Bahia tem é de campeão brasileiro em cima do Inter, em 1988. O Inter foi vice. Mas, apesar desse vice, o Inter já teve diversos outros vice-campeonatos e tem um tricampeonato, inclusive, né? O Tri Invicto. Além de um tricampeonato brasileiro, o Inter tem duas Libertadores da América, tem uma Sul-Americana e é campeão mundial FIFA, né? Em cima do poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Ok, pessoal? E o Inter está muito mais presente nas competições internacionais do que o Bahia, enfim. Agora mesmo, para essa temporada, o que o Bahia tem? Copa do Brasil, campeonato brasileiro e o Bahia não. O Inter tem a Copa do Brasil, tem o campeonato brasileiro, no qual almeja, é título, né? Não é o adjuvante, o mero participante. E almeja também a Sul-Americana. Então, o Inter tem realmente mais atrativos. O Inter não tem como financiador, mas o Inter tem as suas finanças organizadas, tem as suas finanças em ordem. Bom, com isso, o Everton Ribeiro terminou fechando com o Bahia. Boa sorte para o Everton Ribeiro, boa sorte para o Bahia, e que o Everton faça, né, com a grande temporada para o Bahia. Assim como também deseja o Bahia, uma grande temporada. Mas só o de fechamento, porque o Inter se retirou. Como eu disse, o Inter não é bem melhor. Mas, não satisfeito, o Bahia investiu a sua gana de atravessar o Inter com o Jean Lucas. Jean Lucas já estava palavrado, já estava acertado com o Inter, estava tudo ok, né? Jean Lucas queria vir para o Internacional, mas o que barrou foi o seguinte, o Inter queria ou por empréstimo. Mas o Bahia ofereceu o dinheiro para o Santos, é claro que o Bahia vai, é claro que o Santos vai querer vender. Mas, vender o jogador, enviá-lo para um lugar no qual ele não tinha interesse em vir, contrariar o jogador, tudo bem. É profissional. Onde o clube manda, não. Não é assim. O jogador vai onde ele se sente bem. Então, mais uma vez, o Inter se retirou. Deixou de conversar com Jean Lucas, deixou de conversar com o Santos. Quando eu disse, o Inter não entra em leilão. Bom, apesar de ter vencido a concorrência, parece que o Bahia ainda não ter pedido a contratação do jogador. Por que será? Está difícil convencer o Jean Lucas de ir para a Bahia? Ou melhor, ir para o Bahia? Olha o Vitória. O Vitória está contratando. O Vitória não tem investidor. Vocês abram olhos aí, Baiano. não, nem o regional ainda. E o Baiano não conseguiu levar. O Inter estava negociando com o Fernando do Sevilla. Na surpresa, começou a aparecer anúncios com interesse do clube baiano e do grupo CIT pelos jogadores. Mais um atravessamento do Bahia. Mas, felizmente, para a alegria dos colorados, Fernando fechou com o Internacional. Assim como Robert Hernand, Robert Hernand, também já fechou com o Inter. Se apresenta dia 8. Lucas Alarro também já assinou o contrato. Se apresenta dia 8, na segunda-feira. E mais alguns nomes aí que estão para fechar o negócio ainda antes de dia 8. Bom, eu vi setoristas do Bahia e youtubers que representam o Bahia ali falarem em várias contratações que o Bahia está milionário. Que o Bahia cobre oferta dos times do Sul e dos times do Sudeste. Mas, até agora, não havia curso de contratações por lá. O que falta? O grupo CIT estava votando no Bahia até o Fernandinho. Fernandinho do Rio. Bahia perdeu o Fernandinho para o Palmeiras. claro que estava bem fácil de contratar o Fernandinho. Como dizem alguns comentaristas, não sou eu que estou falando, copiando as frases de alguns comentaristas do Sul e do Sudeste. O Bahia é o bêbado da festa? É o chato? É o chato dos negócios? Atravessam, mas não levam? O que o Bahia quer provar? Parece que o grupo CIT quer usar o Bahia como formador apenas e levar jovens para a Europa? Para o olho, meus amigos do Bahia do Bahia ninguém mete dinheiro sem ter interesse algum. Por exemplo, investidores passados. Saps, para mim, são sapos fatos. e sapos e a previatura de sapatos. Estão investindo aqui com a intenção de levar jovens, de ganhar dinheiro em cima dos clubes. Graças a Deus, o Internacional não está propenso a nenhuma sapo. O club tem bons lucros, tem um bom quadro social, mais de 130 mil sócios, tem uma boa arrecadação, tem jovens atletas que podem ser vendidos, tem um patrimônio, tem um estado que vale bilhões, que é um dos melhores estados do mundo e mais modernos. Então, ao Inter não interessa a Sapa. Além disso, o Inter tem um parque gigante e no ar. E tem um CT na cidade próxima, onde fica a base. E agora está construindo um outro CT na cidade de Guaíba, também ao lado de Porto Alegre. Então, o Inter tem patrimônio. o Inter não precisa de sapo para se apoderar o setor. O único negócio que o Inter tem com terceiros foi da reforma do Berair, o que é com Abril. D-R-I-O. Mas que o Inter não paga. Não paga nada. O Inter simplesmente cedeu camarotes. Então, o Abril tem alguns camarotes de algum setor, de algum setor do lado do Lago Guaíba, que são administrados, tem a sua renda indo para o destino Abril, que foi quem auxiliou na construção do Berair. Pessoal, eu aconselho ao Esporte Clube Bahia, aos seus dirigentes, a montar um setor como tem aqui o Esporte Clube Internacional, que é um setor de monitoramento perpétuo. O Inter tem um setor que monitora atletas no mundo inteiro. Então, ele está em permanente monitoramento. E parece que o Bahia não tem isso. Parece que o Grupo City não tem isso. Quer dizer, ele espera o Inter ou algum outro clube anunciar o nome. Aparece o Bahia. Trava aí o Bahia atrás. Para atravessar os negócios. Será que os comentaristas do Sul e do Sudeste estão corretos? O Bahia é o estraga-pesta? É o beijo da festa? Só trova, mas não leva? Foi em cima do Fernando, o Fernando já fechou com ele. Foi em cima do Fernandinho, o Fernandinho fechou com o Palmeiras. E parece que outros anos que o Bahia lacuou atrás e não fechou por ninguém. Eu não vi até agora nenhum aduço de nome a não ser o Everton Riquel. Só. O vovô era o Perregui. Beleza, pessoal, paianos, não fiquem bravos comigo. É só uma observação minha. Beleza? Sucesso para vocês. Bom 2024, que o Bahia faça uma grande temporada e que consiga realmente alguns nomes de peso. Mas larga de atraso dos nomes que estão negociando de outro peso. Você atravessa isso. Isso é feio. Isso é chato. Isso é horrível. Um clube de amigos que está negociando, você que está negociando com o meu e com o fulano vai no Bahia pra isso. Ah, o Inter está oferecendo tanto, quanto, é o quê? É o cubo. Faz com isso. Faz, seixado. Abração para os baianos aí. Fui. Até mais. Tchau. Ainda talvez hoje mais um vídeo para anunciar a contratação definitiva de Fernando. Talvez até do morrer. Já está meio borrada a coisa aí. Mas, vai fechar. Toda a direção aí, todo mundo está garantido. Inclusive, está treinando em separado, lá dentro da empresa. Já está treinando em separado. Garantiza. Abração. Tchau. Fui. Até mais.